Fala pessoal, então, eu já adicionei o costado aqui, queria dar um update para vocês, posicionei com os arames, falta a colagem com a resina epóxi, vocês estão vendo ali todos os arames posicionados, esse é o costado, aqui vão ter vigias, o casco já está tomando forma, deixa eu dar uma visão melhor aqui para vocês, e queria registrar aqui essa etapa, importante, os reforçadores também já estão posicionados e aí estão dando suporte para o costado, e agora é partir para resina epóxi ali, para fazer o adesivo, aqui também na parede da cabine, e prosseguir com o andamento, então, mais um marco aí, que eu conquistei no projeto e queria compartilhar com vocês, se gostarem, dê um joinha, se não, dislike, comentem no vídeo, o que vocês estão achando, se inscrevam, bons ventos e até mais, vai ficar com a roda de pro aí para vocês. Valeu!